Aí DJ Guida Zé ó, fudeu hein E aí DJ Guida Zé ó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Eita, a metralha dos baile, sou mandelão Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou DJ Douglas Silva Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Hoje eu vou comer, um cu dessa FTP 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 Aí DJ Guida Zé ó, fudeu hein E aí DJ Guida Zé ó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Eita, eu vou comer atrás dos baile, sou mandelão Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Foi bate bate na xerex, que chega a me machucar Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou DJ Douglas Silva Hoje eu vou comer, um cu dessa FTP Hoje eu vou comer, um cu dessa FTP Hoje eu vou comer, um cu dessa FTP Hoje eu vou comer, um cu dessa FTP